Pessoal, boa tarde. Estou fazendo esse vídeo porque eu estava trabalhando, agora eu já estou indo para minha casa. Hoje é dia 27 de março de 2020 e a cidade de Vassouros é de quarentena. Praça Barão do Campo Belo, no centro da cidade de Vassouros, praticamente vazia. Vassouros é de quarentena. Vassouros é de quarentena. Lá em cima na colina, a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Vassouros. Pouquíssimas pessoas andando aqui na rua. Praticamente só as pessoas que estão saindo do trabalho. Já são quase cinco horas da tarde. Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Cidade de vassouras em quarentena Como outras cidades do Brasil e do mundo Hoje eu tive que trabalhar, pessoal. Trabalhei o dia inteiro Saí do trabalho agora Então já estou indo para casa E resolvi fazer esse vídeo Aqui nesse cartão postal Na cidade de vassoura Que é a Praça Barão do Campo Belo Vamos lá. 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 E aí, Totó. Tá brincando aí, Totó? Tá brincando aí, Totó? Pessoal, nunca perca a sua fé e a sua esperança, porque dias melhores virão. Tá brincando aí. 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 Valeu pessoal, saúde e paz para todos e até o próximo vídeo.